Não sei por que me olhas com suspenso no rosto Com a cara da desgraça e os pés surdos no chão Não pense que me enganas, pois eu sei quando tu mente Cuspindo palavras medonhas que aglomentam minha mente Um espírito canívoco cruel, sangue frio calculista, verde e o céu Pois tu é a face da maldade, um amor que não me cabe nem no papel Pois tu é o ódio despenado, os gritos desesperados A água no conto de evolução Você não consegue ver alguém feliz demais Chata, gananciosa, oportunista, quando erra nunca volta atrás Espírito de corpo indecente, sei que de tudo és capaz Meu amor, se quiseres me ver Estarei chorando por você Na sala de jantar Meu amor, se quiseres me ver Estarei chorando por você Na sala de jantar Saúde 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 Obrigado.